Mano, o Patif tá jogando casual por causa que o pessoal, os inscritos, estão com um jogo novo. Por isso que a gente tá jogando casual. A gente quer jogar com os inscritos. E a gente quer jogar com classe nova também, que o pessoal tá reclamando. Ah, sempre é uma classe. A gente precisa, né, variar um pouco. É por isso que a gente tá jogando casual, né? Porque a gente tá com o grupo novo. Lógico que é, por causa disso. Lógico que é. É claro que eu tô parecendo aquele... Ah, Diego! Tá gravando aí? O Proxeneta. Sempre estamos, Radão. Sempre estamos. Ô, nego, tem cinco pessoas, Rato. Você é mais importante que o pessoal. Você vai fazer o pessoal dar dislike no meu vídeo de novo. Você vai colocar um monte de hate no meu canal de novo, Ratão. Você vai fazer os caras virem me xingar aqui injustamente. Tem cinco pessoas, Rato. Quem que você quer quicar? O Estério. E quem que você gosta menos aqui? O Estério, o Igor, a Filipa ou o Pedro? Ah, Ratão. Você fica falando essas besteiras. Aí vem um monte de moleque me xingar. Entendeu? É quem você gosta menos. É, quem você gosta menos aí, Ratão. É o Pedro, pô. Ah, mas tá na cara esse que é o Ultraspa. Aí, ó. Eu bati muito nele nos Trick Fighters. Quem sabe, até que ele quebrou o monitor, por causa da sua brincadeira aí. Eu acho que é lá na sinuca, viu? Tá vendo? Na sinuca não. Fiz que nem o Estério fez com a Filipa aí que roubou o monitor. É na cima não. Roubei o que, Ratão? É na sala, né? 10 segundos pra inserção. Não achei não, querido. Também não achei não. Pera, tá quieto porque... Eu acho que é lá o sinuca. O pulso tava lá. Caralho, Estério. O rato é, mano. O rato não vale um real, cara. Ai, Juninho, você não fez isso, né? É mentira dele, filhinho. Mentira nada aí, ó. Ah, pelo amor de Deus. Eu comprei essas memórias. Não foi você que me fez. É o quê? O Sério, tá até meio desconcentrado ali, porque o Ratão entregou ele assim, aí, ó. O Ratão é desse. O Ratão fica fazendo os caras e dá deslikes no vídeo dos amigos. Se o Drizzy tivesse aqui, eu ia compreendendo história. Eu também achei mó. Vai ser o que eu ia arrumar. Batei o pulso. Ai! É o bateu mesmo. Mas a caveira não matou lá em cima. Matei o pulso. É o quarto de construção. Onde que é? A caveira tava na construção. Acabou de morrer, né? Tá pouco óbvio o que ela ia fazer isso. Puta, eu entrei que nem louco aqui. Cuidado aí, vamos tomar cuidado aí. Ai, eu já já não. Tem buraco aí. Buraco aí na parede em direita. Adi, isso aí. Caraca. Faz os buracos aí, Poti. Com essa arma aqui, que tem sete balas? Dá ou não? É, porra. É, 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 é quarto de construção. Onde que é essa porra? Quarto de construção. Dá uma paradinha aí, dá uma paradinha aí. Pedrinho, garante lado aí. GG. Direita, direita, olha a direita. Ih, não é quarto de construção, não. É, não. Tem nada nem ninguém. É lá embaixo, velho. Gente, cadê essa porra, gente? Até é garagem, mano. Tem para uma casa inteira para ele pegar lá embaixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, como assim? A porra. Não, era com a das crianças que eu não tinha entrou por lá. Não, é suíte. Ai, eu morri, morri aqui. Cozinha, eu morri da cozinha. Ah, mano, eu não entendi, mano. Eu não entendi. Eu não estou entendendo, mano. É refém, é refém, refém. Não tem nada fortificado nessa porra. O refém está lá no... Está lá embaixo, mano. É na cozinha. É, na cozinha, na cozinha. Boa. Olha o lag do caralho. Bata ele, Pedro. Boa, caralho. Pedrinho com 16, divide 200 de ping. 30 segundos, Pedro. Tem milagre que ele passa... Mano, não entendi, velho. Como é que está esse filho da puta? Aí, atrás da mesa, atrás da mesa, atrás da mesa. Trás da mesa, Pedro, não está? Não, mesa. Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, boa, Pedro. Ah, esse eu não sabia. Mano, é ali naquele escritorinho ali. Maluco, eu nunca vi refém nesse pico. Atrás da mesa, mano. Ah, o refém está ali, ó. Nossa, nem posto esse vídeo, mano. Que vergonha. Não, fica tranquilo. A gente está voltando a casa que nem idiota. Não, a gente limpou todos os cômodos da casa e não achou a porra do refém, velho. Nunca vi isso. Ah, eu parei de gravar aqui. Pelo amor de Deus. Ah, esperinha aí, pessoal. Ele para de gravar quando ele perde. Ih, mano. Ele não perde, não. Ele passou vergonha. Mano, eu fui, eu andei, aí limpei em cima. Aí eu passei com o drone embaixo. Maluco, eu rodei, rodei, rodei e não vi esse refém, velho. Os caras também não fortificaram de uma maneira clara, né? A gente também não viu o refém. Não, não tem o que fortificar ali. Esse que é o ponto também. Aquele ponto é muito fácil de pegar, velho. É só limpar essa salinha aqui, ó. Inclusive é esse ponto, ó. É só limpar essa salinha aqui e puxar o refém, tá ligado? Ou pela janela, quem entrou pela janela. Eu não entendi. É que, mano, faz tanto tempo que o refém não cai aqui, velho. Eu simplesmente buguei. Ó o Twitch, agora. Tô sendo câmera, né? Ah lá, ah lá. Tem você, cabaninho. Não bateu, vai. Ele bateu toda vez que perde aí e ficou batendo no cachorro. Os cachorros estão na cachorra. Pior que o cachorro tá brilho mais chato que vai caramba, mano. Mas só com você que ele é chato, ué. Ah, é chato. Aguentando os maus-tratos. Tá marotada do Pedrinho é velho, hein. Cara, a Ashe tá com 10 de vida. Tô vendo ela daqui, Pedrinho. Eu errei o headshot. Tô vendo ele, tô vendo o banho aqui. Tá com 5 de vida, ó. Vou dar uma cagada se eu tô headshot em mim. Ah, não vai dar não. Eu vou dar uma reiniciada aqui, já voltei. User disconnected from your channel. Olha isso, olha isso, olha isso. Tá no... Tá no andar ali. Tá na janela, Blackbeard. Oxi. Como assim? Ó, gente, aqui. Tem alguém aqui comigo. Eu morri. Nem vi da onde. Que isso? Ó, tem um... O Blackbeard tá na suíte, velho. Olha que filho da puta, mano. Caralho, deu um bocão daqueles. Blackbeard tá suíte, hein. Tá dronando. E essa tá na frente da casa aí, com 10 de vida. Boa. Boa. E tem mais um. Não sabia que tinha mais um não. Pra mim era dois só. Tem uma câmera minha na cozinha aí, pode ficar tranquilo. Ele não vai pegar o refém e sair não? O Felipe não tá lá? O Felipe tá lá. Ele tá atirando aí? Tá atirando pela cabeça lá. É, a Ashe com 10 de vida, mano. A Ashe tá... Pé na cova, já. Ouvir rapel. Tá na garagem, Criwell. Rapel na garagem. Fica aí, Filipe. Entrou em cima de vocês, Criwell. Em cima da Filipe aí, na suíte. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aí? Tá. Eu não tenho visão, não. Tá aqui, ó. Só não morre, Filipe. Só não morre. Ainda resta um agente inimigo. Então, onde é a Ashe? Só falta a Ashe ultra mega miada. Essa aqui é a morte. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Ai, time, time. O fogo do replay é sempre bugado, é? Opa, personagem de rato. Que garoto. É ele que nós quer. Precisamos resgatar o refém. Ai, ai. E lá vamos nós. Precisamos encontrar o refém. Já tá desanimando, Fati? Encontra o refém. Ah, eu tô tristeço, na moral. É, garagem. Agora é garagem mesmo. Tem termite? Tem termite. O Igor fez a dele. Achei. O refém foi localizado. Pronto, time. Ô, Igor. Vamos fazer o seguinte, meu querido. Agora é a hora que a gente vai brilhar, entendeu? Você vai meter um rapel na frente da garagem, ficar de ponta cabeça e estourar a parte de cima da garagem ali. Você não vai estourar a parte de baixo, não. É de cima, tá? 10 segundos pra inserção. Não, confia. Confia na cal. Faltam 5 segundos. Não, a gente spawnou no final da rua. Cuidado pra não tomar uma marotada, hein, time. É, só que eu tô de suede, né? Bora. Tem choque, não. Casual. 3K, ó. O esquema é o seguinte, você vai estourar aquele lugar ali, ó. Em cima, tá ligado? De ponta cabeça. Coloca sua carga bem no topo, bem na metade de cima, aí. Aí, vira de ponta cabeça. Mais, mais, mais. Ah, esse... Não, excelente, excelente. Será que assim vai dar? GG. GG, pode mandar. Não vai. Cuidado com essa janela, aí. Ih, mute, mute. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí não, né? Você pode sair, mas fica de olho na carga. Vou estourar o mute. Nossa, a outra parte não tô nem reforçado. Ah, tomei no cu. Tomei muito no cu. Tô com 16 de vida, velho. Vai, sobe lá no telhado que eu te revive. Ele não tá mais aí, não. Ele não tá mais aí, não. Ele saiu, ele saiu, gotinho. Eu não tenho visão da porra do mute. Ah, tenho sim, tenho sim. Destruí, destruí. Vai lá, vai lá. Só aperta, só aperta, só aperta. Aqui, agora só a cabeçota, amigão. Vou até mudar pra single shot essa porra aqui, porque eu quero só dar na cabecinha. Tem cá, porque eu nem queria... Ah, morri. Deu nada, não deu certo no meu plano. Na hora que eu virei, o cara apareceu. Ô, filha da puta. Tem dois com refém lá. Olha, mano. Eu sou burro. Nossa, é a pior partida da minha vida, velho. Hoje não é o dia de Rainbow. Dá pra varar aí, ô, ô, isso. Aí, aí, meu filho. Ah, não foi. O pessoal não joga nada. Ah, tá na academia. Tem na academia. Ruxou a garagem aí, ruxou a garagem. O Frosch ruxou a garagem. O Frosch tá na academia. Garagem em 3k. Ô, garoto. Tem dois aí, ô, o Starinha. O Frosch é um petroliador. Quebrei lá do lado. Eita um agente das forças inimigas. Boa. Ô, Igor, eu quebrei aí. Cruza com o meu irmão. É o Capca. Cuidado, tem Capca na porta aí, Stério. Você destruiu? Não tem, eu já quebrei o Capca. Tá, e o cara tá aí dentro. Eu não sei aonde, mas ele tá aí dentro. Aí, olha aí o buraco ali. Não tá aí não, não tá aí não, Stério. Tá na outra ponta, pelo jeito. Aí, ô, Stério, caralho. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Boa, Stério. Piranhei, fala tu. Piranhoa. Muito piranho. Muita piranhe. Pra finalizar, hein. Ah, eu tô mega chateado. Hoje ele sabe quando não é seu dia de Rainbow Six. Hoje não é o dia mesmo. A gente na primeira rodada não achou nada. Não, vou virar a madrugada gravando essa porra. Caguei, não vou virar mais nada. Eu tô idiota porque eu joguei Overwatch ontem. Tem que ligar pro Drizzy. Tem que ligar pro Drizzy. Cadê o Drizzy? Não, Drizzy é meu ovo. Cadê ele? Traidor. Não tá aqui, não tá aqui. Traidor. Caguei. O traidor também não é muito. Não vamos fazer isso. Que a gente precisa dele também. Não precisa nada. A gente carrega, filho. A gente precisa dele também. Tem que fortificar a porra toda. Fé atrás duas. Ó o Hulk aí, querido. Eu vou ficar aqui dentro. Já nem sabia de vocês. Eu vou ficar atrás com a mão. Não, não tá acertando um tiro. Buraco bonito da porra. Eu acho que é da entrada da frente, hein. Mas lá mesmo. Vai daí, buraco. Eita, o que eu te vimbo, moleque? Jump, 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 jump. Na frente, na porta da frente. Eu me sinto muito camper jogando assim, dessa forma marota que eu estou jogando agora. É de olho no banheiro. Ó lá, vai ter no banheiro. Banheiro mesmo. Entrar no banheiro. O Filipe está mirando. Ah, mano. Deitei a Ashe, mas caí. Alguém me levanta aqui, pelo amor de Deus. Aqui onde eu estou? Ela está aqui na janela. Cuidado, cuidado na janela. A janela, cuidado. Mas lá de dentro ou lá de fora? Lá de fora. Ela deve ter se dropado lá embaixo. Vou nem me aventurar. Caramba, olha esse buraco, moleque. Olha esse buraco, moleque. Uh, estou ouvindo o passo, hein? Banheiro, na frente do banheiro aí tem. Uh, boa. Boa, caralho. Eita, Filipe, só falta dois. Só falta dois. Nova câmera ativada e operando. Ó, drone aí, Filipe. Ó, drone aí, Filipe. Nossa, o drone, hein? Drone, hein? Eita, Filipe pegou um. Dá, Filipe. Ih, está tão te dando pecado. Ah, morri. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Nossa, ele tá lá na base ainda. Ele tá no spawn, mano. Vocês têm noção do que ele tá no spawn? Ninho, para. Não sou eu. Ah, Filipe com o pé na cova aí, estéreo. Pô, estéreo. Ah, estéreo? Quer que eu te levante, Filipe? Não, deixa. Quanto você tá de vida? Você vai me matar. Estou com 14 de vida. Ah, então eu te levanto. Estéreo, afundou o time, velho. Estou aqui. Oh, oh, capitão, vai entrar. Vai entrar, vai entrar a banheira aí. Vai entrar a banheira mesmo? Vai tacar o foguinho aqui. Peraí, eu vou sair daqui. Epa, cuidado, hein? Eu acho que é banheiro, queridos. Até cá. Não tenho visão, não. Não, não. Estou estipitando. Está no respawn ainda, nossa. Cuidado, 3k. Está me dando aí. Está não, é mentira. O cara acabou de tacar um bagulho aqui. Como é que está no respawn, mano? Eu sei que é. Está aí, 3k. Eu estou ouvindo na câmera. O maluco quer meter... Fake talk. Quer meter o... Quer meter o enrolão para cima dos enrolão. Nossa, mano. Foi a pior partida da minha vítora. 5 segundos, ele tem que entrar. Relaxa. Só tira a cara. Sai daí, 3k. Sai da minha frente, 3k. O meu bala em você. Faltam 10 segundos. Nossa, quando ele aparecer aqui vai ser um tiro do cara. Só no mato refém, pelo amor de Deus. Ai, eu perdi, perdi, perdi. Ai, Juninho. Que babaca. Olha isso. Olha onde ele está, bai. Meu Deus. Não é possível. Nível 70, o cara joga ranking. O que foi isso? Aí, a moada. Mano, mano. Deixa o like nessa vergonha. Nessa vergonha. Nossa, que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha.